Olá, irmãos de Chapecó. Eu estou aqui em São Paulo, acompanhando desde as 7 horas da manhã a tragédia que aconteceu com o nosso time, com a Chape, que aconteceu com a nossa cidade. Eu estou aqui junto com vocês, com o meu coração partido. Eu quero expressar a minha solidariedade como pastor, como cristão, como homem de Deus, mas agora, nesse ano de 2016, como cidadão chapecoense, como torcedor da Chape, a todas as famílias, aos meninos que perderam a vida. Eu pude conhecer alguns, estive jantando junto com alguns que já não estão mais conosco, as meninas, a esposa do Dêner, a esposa do Felipe, que perderam seus maridos, e que eu estive com eles recentemente. Eu só posso orar a Deus, para que o Senhor possa confortar, consolar os corações de todos vocês. Eu vou estar voltando para casa na outra segunda. E, muito provavelmente, quando eu voltar, todos eles já foram homenageados, já voltaram para os seus lares. E, eu acredito que a chapecoense, ela vai passar por um momento, talvez um momento mais difícil, mas, nesse momento difícil, será um momento de maior crescimento. A cidade de Chapecó está passando por um momento nunca imaginado. Minha esposa que está aí em Chapecó, diz que está um clima ruim, não só de tristeza, de luto, de dor, de choro, mas está um clima cinzento, pesado na cidade. Por isso, eu quero clamar a vocês, homens e mulheres de Chapecó, que têm fé, que possam orar a Deus agora, pedindo para que o Senhor restaure tudo isso. É uma tragédia. Nós que viajamos toda semana de avião, a gente sabe que, a qualquer momento, pode acontecer com qualquer um de nós. Mas, Deus pode confortar e consolar os corações. Que Deus possa recuperar, ainda que, não agora, a alegria da cidade. Que Deus possa dar forças ao prefeito, para conseguir fazer o que é certo nesse momento. Que Deus console todos os parentes inlutados. Meus sentimentos, e as minhas orações. Força Chape. Força Chape.